Aqui é Bike de Lucas que tem para você as bikes mais incríveis, você precisa vir conhecer. Bike de Lucas está aqui na Rua das Cegonhas, número 315, é no bairro Liliu. E a Bike de Lucas está há muitos anos no mercado oferecendo para você as bikes mais incríveis, toda linha de peças, acessórios e muito mais. Olha só a primeira oferta desta semana aqui na Bike de Lucas. Tem para você esta Bike Aro 29, é uma bike com suspensão, quadra em alumínio, freio a disco por R$ 1.899, só R$ 1.899. Se quiser, dá para parcelar em até 5x sem juros nos cartões, ou se preferir, em 12x no cardê. Agora, olha esta outra bike, é uma Bike Aro 29, com posição da marcha toda em Shimano por R$ 1.399, só R$ 1.399. Aqui, tem parcelamento em 5x sem juros nos cartões, ou se preferir, em até 12x no cardê. Agora, olha só esta Bike Aro 26, marcha, suspensão, ela é pink neon, incrível, por R$ 679, só R$ 679. Se quiser, parcela em 5x sem juros nos cartões, ou se preferir, em até 12x no cardê. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, esta Bike Aro 26, é uma freio V-brake, sem marcha, linda, maravilhosa, por R$ 419, só R$ 419. Se quiser, aqui tem parcelamento no cartão, em até 5x sem juros, ou no cardê, em até 12x. Então, vem, vem para a Bike de Lucas, porque aqui tem as melhores bikes esperando por você. E aí